Você é meio que uma versão do Chorão, né? É, assim, o bonezinho, meio pá, falando-se palavrão. Você anda de skate também? Eu ando. É, então, você conhecia ele? Eu andava na pista dele, meu amigo, era. Sangue bom. É, sangue bom. Cara que eu queria ter conhecido. É? É. Perdeu a chance, então, velho, porque... É, mas você disse, agora não tem como. Não, não, sim, sim. Mas é, volta e meia eu tava lá na pista de skate, cruzava com ele. A gente conversava, porque a gente ia no mesmo bairro, né? A mesma quebrada ali. A mesma quebrada, a gente andava no Canal 3, os amigos deles são os meus, entendeu? Então, era muito... Já era doido? Já era porra louca? Já, andava de skate direto, sempre. Sempre, velho. Não tinha miséria com ele. E outra coisa, ele não levava... Como é que se fala? Zaforo. Zaforo pra casa, não. É mesmo? É como a Aster tinha, era da briga. Velho, só não mexer com quem tá quieto. É isso. Eu acho que não é nem questão de você ser pavio curto ou não. Brother, não mexe com quem tá quieto, entendeu? Se tu falar o que tu quer, tu vai escutar o que tu não quer, cara. Não é verdade? É verdade. E ele era pavio curto. Então, claro, o cara foi apavorar ele. E fodeu. E fodeu. Vai roubar. Quando eles foram roubar, ele fazendo o beatbox dentro do carro. E eu ia fazer o próximo filme, que era o Cobrador. Você ia fazer? Eu ia fazer o próximo filme, que já tava combinado. Que já tava... Teres anos. Era o Cobrador. Então, agora vai ter o do Serginho Malandro. Ele vai me chamar pra mim. Ter o filme do Serginho Malandro? Vai ter. Ah, o Serginho Malandro já... Eu acho que o cara que deu certo, o negócio é assim. Eu não sabia. É. Ele vai fazer um filme. E eu liguei pra ele. Malandro, porra, me coloca. Eu ia me coloca aí no teu filme. Porra, Malandro, tá tudo certo. Você já fez os rolês com o Malandro? Porra, velho. Tem uns rolês... Ele é da putariazinha, né? Ele gosta da baguncinha. Gostava, pelo menos. É, hoje ele tá mais tranquilo na mora, cara. Sim, sim. Ele tem um... Mas você já foi pra uma baguncinha com o Sérgio Malandro? Já, porra. Jim e Sérgio Malandro, eu não vou ler. E o uísque? Eu fiquei... Não, ele não bebe, velho. Ele não bebe. Você já é daquele jeito doido. Você já bebia por ele também, né? Mesmo que se quisesse, ia assombrar. Não, agora eu já tive... Eu não tava bebendo quando eu cruzei com ele. Deixa eu te contar essa história. Liguei pro Paulinho Serra. Falei, Paulinho, tem uns lugares aí pra me fazer. Me arrumou uns quatro shows aí pra fazer no Rio de Janeiro. Ele pegou e me deu o contrato das pessoas. Eu tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, num condomínio fechado lá. Aí eu falei, Fares, eu posso ir pra tua casa ficar aí uma semana? Ele, porra, ele foi nosso empresário já, o Fares. Ele é mãe da Jade Seba. Não faço ideia. Todos esses nomes que você tá falando é só aleatório. É só tu entrar aqui. Barra da Tijuca. Dois milhões, ela mexe com estética e tal. Então ela é influencer, vai. Não conheço. Meu? Enfim. Bom, enfim. Aí fui pra casa dele. Aí liguei pro Sérgio. Sérgio, vem pra cá que eu vou fazer um show, acho, pra graça. A Car System, sabe quem é? Sabe a Car System? A Car System. A Car System você conhece? Então, a dona. A gente conhece na época de Santos. Eu conheço na época de Santos. E, poxa, eu acho que era a casa dele, mano. A mansão dele ali na... Naquele morro em frente à Rocinha é sacanagem. São três andares, meu irmão. É muito grande. E aqui, quando ele vem pra Santos também, eu abro todos os shows dele. Eu ligo pra ele, eu passo a abrir o show. Ah, cara aí, podia. Aí eu vou lá. Abro o show do cara, entendeu? E volta e meia eu tô falando com ele. E quando ele tá aqui em Santos, a gente se cruza. Legal demais. É maneiro. Não, ele é maneiro. Ele é maneiro. E outra coisa... Você ia falar do rolê com o Sérgio Malandro. Então... Mas foi tranquilo. Não, não. É sempre tranquilo, velho. Teve o aniversário do que tu não foi. Qual que eu não fui? Luiz França. Aniversário do Luiz França? Eu não fui no aniversário do Luiz França. Desculpa, Luiz França. Eu não fui no aniversário do Luiz França. Brincadeira, Luiz. Então, ele tava lá. Aí ficamos lá batendo papo. Tava uma galera lá. Galera do humor lá. Tinha muita gente. Muita gente. Ficou do Guimarães e tal. Mas é aquele negócio. Tu não foi por quê? Porque tu devia estar trabalhando. Não, não. Provavelmente só no Quisinho. No aniversário do Luiz França, não. E outra coisa, tu casou, né, Adi? Faz muito... Nem de sempre casado. Quando você foi no Bacará, tu já era casado lá? Ah, já. Ah, já, velho? Já. Fui com a minha esposa lá no chão. É mesmo, é mesmo. Foi com a tua esposa, foi com o Tiago Ventura. Com o Tiago Ventura. Que é a mesma pessoa. As duas vezes, as três vezes que ele foi, tu foi? Eu fui lá e abri o solo dele lá. Eu fui pra abrir o solo dele. Não, ele fez dois, né? Eu fui uma vez, abri o solo dele uma vez. Aí ele foi da outra vez também. E uma vez ele foi com uma menininha, que até salvei ele. Quatro horas da manhã, o filho da puta me ligando. Não, 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 minto. Não. Eu salvei ele na época do Maria Chuteira, que ele foi fazer lá. Foi embora. Quando era quatro horas da manhã, o meu telefone liga. O que é? Ô, podia ir ao Tiago. Fala, Tiago. Quatro horas da manhã, meu irmão. É que eu liguei pra rapaziada aí. Não dá pra eles me salvar, que eu tô aqui no Extra. Acabou a bateria do meu carro. Putz. E eu tenho que ir embora. Falei, calma que eu tô chegando. Vem aqui lá, pro carro, até lá. Gostei, daí eu falei, a única coisa que eu não tenho é o carro pra fazer a chupeta. Ele entrou no Extra, que era 24 horas, comprou, fizemos. Valeu, valeu. Tchau, tchau. A chupeta, né? A chupeta do pudim salvou a Ventura. É o corte. É o corte. Fiz a chupeta, a chupeta salvou a Ventura. A Ventura ligou quatro da manhã, querendo chupeta. Dá uma passada aí. O Guilherme Mello mandou aqui, ele perguntou pra você, se as pessoas te reconhecem na rua pelas participações nos programas da TV que você já fez. Olha, é muito difícil. Eles lembram de mim, do Cláudio, quando a gente tá junto, a dupla. Quando tá os dois. Remédio, relaxiona. Quando tá os dois, é batata. Querem tirar foto, caramba. Principalmente aqui em São Paulo. Em São Paulo é direto. Agora, quando tá eu sozinho, é difícil. Mas, às vezes, sabe quando tu vê uma pessoa te olhando e tal? Conheço, né? Aí, daqui a pouco, chega em tu e fala... Escutar a voz e a voz já é característica. É, a voz, né? É. Você fuma pra caralho, né, Pudinho? Adivinha quem é? Sua voz aí tá ficando, o cara vem mais fudido do cigarro. Isso aí você não larga no infundente, né? No cigarro? É. Ah, queria maconha. Só que eu não fumo maconha, né? Tô falando pra quem fuma. Ninguém vai largar. Ninguém não larga, né? Sabe que é, né? Sei. Conhece um bocado, então. Tem que ter aqui, né? Tem que ter aqui. Tem que ter aqui, ó. E aí, Murilo, o que você tá achando? Tem uma pergunta, Penor? Já viu o Cazevandro? Só sério aí, ó. Ó, e eu fiquei sabendo, Letícia. Ele tá de naturalista hoje. Tá, tá. Ele fica aí plantado, aí. É, o nosso Muras, eu fiquei sabendo, que é o seguinte. Murilo fez a harmonização facial, vai voltar renovado. Semana que vem. Ah, então foi isso. O papo da Conjuntivite é papo furado. É, é. Fez a harmonização. A harmonização. Agora ele tem queixo, agora. Ah!